Olá, sejam bem-vindos a mais um Dicas da Equidade Thelma e hoje eu vou trazer para vocês atendendo alguns pedidos, eu vou estar falando sobre o Adjá. Pessoal, eu vou estar falando do Adjá com as minhas palavras de uma forma bem simples e rápido para que todos possam entender, tanto pessoas que são do candomblé como pessoas leigas. O Adjá, ele vem de origem de religiões de matrizes africana, ele tem funções muito importantes e ele é pertencente ao candomblé. O Adjá é um instrumento, uma cineta de uma, duas ou três ou mais cânculas ou boca, como alguns chamam. Geralmente ele é de metal, aonde ele pode estar vindo dourado, prateado ou bronze. Quem é que pode utilizar o Adjá? O Adjá, ele tem que ser utilizado e só pode ser utilizado por pessoas que são mais velhas, com idade de santo, Babalorixá e aluixá e também por equedes e pessoas de cargo. Não é um instrumento que pode ser substituído, ou seja, ele é essencial no candomblé. O Adjá também tem várias funções e é insubstituível, mas aqui para ficar fácil, eu vou estar falando apenas de algumas, ou as mais importantes, aonde se é utilizado o Adjá. Por exemplo, quando um Babalorixá ou Ialorixá vai jogar um búzio, ele utiliza o Adjá para chamar o Orixá e sua energia, até mesmo para estar ajudando a dar a resposta ali no jogo, ok? Numa festa, no toque, no ilê ali na festa, para estar chamando a energia, a força do Orixá, quando está se cantando, tocando, louvando, se utiliza ali o Adjá, se balança o Adjá e com isso se mantém a força, a energia e o axé do Orixá na festa e no toque. Também se utiliza o Adjá quando se vai dançar com o Orixá, ou seja, ali o Aeked ou o Babalorixá ou Ialorixá, ele consegue manter, né, o Orixá ali junto com ele dançando, ajuda a guiar o Orixá na roda, ali, enquanto estão cantando e dançando para o Orixá. E também se utiliza o Adjá em fundamentos, nas rezas, né, nos trabalhos, nos ebós, nas obrigações, ou seja, se balança o Adjá para estar chamando também o Orixá, não só incorporado nos filhos, mas a energia, a força para a gente receber o axé, a proteção e obter os resultados ali. Então, o Adjá, como eu já falei, ele é insubstituível e ele é muito utilizado pela Zeked, que é um dos, que é o meu cargo, né, e também é pelos Babalorixás e Ialorixás. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, para quem gostou, não esqueça de deixar um like, adicionar o favorito, se inscrever no meu canal e apertar o sino, ok? Bom, tchau e até o meu próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau!